Gostaria de mandar aqui um áudio especialíssimo que eu acabei de receber, de quem? De quem? Do pai da Laurinha. Olha que legal, o Evandro mandou um áudio pra todos nós. Então eu peço que vocês ouçam com carinho o áudio do pai da Laurinha, o Evandro, tá? Evandro acabou de mandar esse áudio que me deixou muito feliz, mas esse áudio não é pra mim, tá? É pra gente, pra todos nós, tá? Todos vocês que ajudaram a Laurinha na campanha da Vaquinha. E vocês também que não ajudaram financeiramente, mas que compartilharam, né? Pra que outras pessoas pudessem colaborar, tá bom? Então ouçam aí a mensagem que o Evandro, o pai da Laurinha, mandou pra gente, tá? Eu fiquei muito feliz. Fala, Chico. Como é que tá, meu querido? Cara, passando aqui só pra agradecer mesmo, cara, por todo o apoio, por todo o carinho e dedicação que você teve. Comigo e com a Laurinha, desde o início, cara. Desde lá do princípio mesmo, quando a gente iniciou a campanha, né? Que eu cheguei até você através de um amigo e você foi super receptivo, né? Prontamente quis gravar um vídeo comigo pra que eu pudesse expor um pouco mais da história da Laurinha, né? Pra que as pessoas pudessem ajudar, né? Desde então, vem fazendo propaganda da Laurinha em todos os seus vídeos, né? Que sempre que eu consigo acompanhar aí na madrugada, eu vejo que você ou menciona ela ou mostra no rodapé das suas lives sempre a campanha dela. E agradecer, cara, a todos os seus seguidores, todos os seus inscritos, né? Pelas doações, pela ação que você fez maravilhosa pra Laurinha, né? Então, nosso muito obrigado em meu nome, da Ana Paula e da Laurinha, obviamente, cara. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. E todos os seus membros e seguidores aí, né? Que contribuíram também pra esse valor expressivo aí que você conseguiu arrecadar, né? E depois tá na conta da Laurinha. Muito obrigado, cara. Pode ter certeza que esse valor ajudou muito, muito mesmo. E fico com Deus, cara. Um abração. Bons ventos. Olha que legal. Gente, eu não choro mais de tristeza pela Laurinha. Eu só choro... Quando eu choro, né? Eu choro de alegria. Falta pouco, galera. Já passamos dos 10 milhões. Já passamos dos 10 milhões. Galera, falta isso aqui. Um tico... 2 milhões. Galera, 2 milhões. Ah, é muita coisa. Não é. Se você me ajudar e ajudar a Laurinha, a gente compartilhando esse link aqui, pra um monte de gente, a gente vai conseguir. Tá? A gente vai conseguir. É sério. Gente, pra quem... Lá, a gente não tinha nada. Quando eu comecei a campanha, foi o Luiz que me mandou. Que é amigo do Evandro, que é lá do Sul. E o Luiz, quando me mandou isso, acho que não tinha nem um milhão. Não tinha nem um milhão. Olha aqui, galera. Com a ajuda, não somente de vocês, mas de outros produtores de conteúdo. Guga Dias, Felipe Cruzatti, Marcão Motovlog e outros. Mas eu conheço esses que estão fazendo campanha diária. A gente conseguiu, né? Claro, e outras pessoas, outras centenas de pessoas que estão abraçando a campanha da Laurinha, a gente conseguiu. Calma. Ainda não conseguiu. Mas falta pouco. E aí, a gente já tá de olho... Eu já tava até falando com o Santinha hoje. Eu tô de olho em mais duas crianças. Mas eu só posso ficar com uma, por enquanto. Eu vou abraçar a criança que tiver mais perto do valor a ser alcançado. Porque aí a gente já tenta alavancar logo, e aí depois a gente abraça a outra criança. Mas é uma criança que realmente... Gente, é muita criança com homem. Mas a gente vai ajudar. E deixa eu falar... Pra gente fechar essa questão da Laurinha hoje, que eu falo todo dia, doi. Doi, doi. Doi qualquer valor, cara. Eu vou te garantir uma coisa. Se você tem fé, não importa. Você não precisa ter uma religião, tá? Fé... Não... Fé é desvinculada de religião. Se você não entende o que eu tô falando, é porque você é um idiota. Ou é uma idiota. Eu vou ser assim mesmo como eu penso. Porque fé independe de religião. Fé é acreditar em algo que você não vê, que você sente. É acreditar em algo que você sente. Pode ser fé em você mesmo. Pode ser fé num pedaço de madeira. Pode ser fé por uma pintura. Pode ser fé numa árvore. Pode ser fé no seu filho, na sua esposa. No futuro, no ar. Sei lá, no sol. É fé. Fé. Não precisa ter uma religião. Mas se você tem fé, acredita, né? Uma das coisas mais verdadeiras, eu já disse aqui. Eu já disse que a verdade é relativa, né? Mas uma das verdades relativas, que eu acredito, é a lei do retorno. A lei do retorno. Gente, eu garanto a você, se você tiver um pouco pra doar, vai valer a pena. Você vai ter um retorno. Você vai ter um retorno. Eu não tô dizendo em benefício seu. Mas você vai ter um retorno de alguma forma. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir... Esse peso que você tem, essa densidade que você tem nesse plano, vai valer de alguma coisa. Pense nisso, tá? Faça valer essa densidade que você tem aqui nesse plano nosso. Esse peso que você gera aqui no nosso planeta. Esse corpo que você consome. Tudo, né? Tudo a gente consome. Faça valer a pena. Ajude o próximo. E tá aqui, ó. A oportunidade é essa. Beleza? E a lei do retorno é uma das maiores verdades relativas que existem. Um beijo pra todo mundo aí que ajude. Vamos lá. A campanha não terminou não, tá? Acabou a vaquinha. Vamos começar o leilão das peças. Harley e India. E tá valendo aqui. Você pode mandar um pix. O pix é salvealaurinha.com.br. Ok? .com Salvealaurinha.com Esse é o pix da Laurinha. Você pode mandar agora um pix. Salvealaurinha.com Ok?